A hora do moção. Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maradá, o melhor que há. Guanabara, satisfação em todos os sentidos. Hidrotintas, sua história com muito mais cores. Progresso logística, suas encomendas para o Nordeste em 24 horas e loja online Pitu. Acesse loja.pitu.com.br e peça a sua resenha. Se beber, não dirija. Lá, 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 lá. Moção está no ar. A puleada aí vai começar. Lá, 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 lá. Com alegria no coração. Eu tô ligado na hora do moção. Chama, chama, chama na grande papel! É, hoje você vai descobrir que o único sonho seu que se realizou foi o que você tava sonhando, que tava mijando. Acordou todo mijado. Esse sonho aí se realiza direto, não é não? Hoje tem muita pegadinha, muita fuleiragem, você não pode perder nem por 100 uma cocada. E hoje a nutricionista Camila Cunha de Pedreiro vai ensinar a emagrecer sem fazer dieta. É só você se apaixonar pela pessoa errada. Aí pensa que você fica só o couro e o osso. Leva logo um chifre, pega o apetite, fica bem marido. Zap, zap do moção. Vamos ver o Zalou que tão chegando aqui no programa, vai! Arroca! Boção, aqui, sou Gisele. Manda um abraço pro povo de Sergipe. Alô, Sergipe, abençado! Esse estado que eu amo, Sergipe, é potência. Ela é uma príncipa, mulher que tá mais sumida que fã do RESTARC. E aí, Boção, meu amigo, boa noite. Aqui é o Damião de São Vicente, São Paulo. Manda um abraço aí pra todos os porteiros e zelador de todos os condomínios desse Brasil inteiro, meu amigo. É, abraçando a todos os porteiros e zeladores em todo São Paulo, nordestino, é quem manda, é potência. É o homem que decorava discurso de Pedro Bial pra conquistar o coração de uma boneca inflável. Alô, meu amigo Moção, nós escutamos você todos os dias. Isso, aqui é a Flávia, aqui, da Taboca, da Estrito Taboca Parato. Manda um alô pra nós aí, Moção, pra galera aqui. Um abraço. Abraço, príncipe! Eita, bixiga Taboca, um cheiro bem grande. Ela que é mais importante que balconista de cartório. Boa tarde, Moção. Aqui é a Danilo de... É Vitória de Santo Otão. Manda um alô aí pra gente aqui de Daniel da Água. Tamo junto. Chama, 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 chama Danilo, para Daniel, potência, o homem mais rodado que catraca de oimbos. Moção, aqui é Carla de Maceió, Lagoas. Manda um alô pra mim, pelo amor de Deus, que eu já falei tanto e você não me escuta, Moção. Carlinho, um cheiro bem grande pra você. Ela que é o lenço umedecido que tirou o grude do pescoço da rainha Elizabeth. Tchau, uau, uau, almoção. O fenômeno está no ar. E agora nós vamos falar de qualidade. Qualidade, já sabe, é hidrotintas. É, hidrotintas é uma indústria de tintas com mais de 45 anos atuando em todo o norte e nordeste. Pense! Com uma linha completa pra pintar sua casa, seu comércio ou sua obra. Produtos com qualidade ISO 9001 e celo Abrafate. Por isso, quando chegar numa loja, peça hidrotintas. Esse é o melhor custo-benefício. Produz látex, esmalte, textura, massa, tinta e pó, supercal e muito mais. Acabo com esse negócio de dizer, não, Moção, eu pinto com outra tinta, porque ela é marromena. Ah, respeita a polícia, se oriante, pinte com hidrotintas e se supra ainda. Vá por mim? Eu falei, hidrotintas, quem tem tinta, tá no nome, é outro nível. Não, não? Hidrotintas é parângue bem pintada. Por isso, chama, chama na hidrotintas, papai. Noção Notícia. Notícia em primeira mão, conteúdo de relevância. É verdade, coisa muito importante. Será, hein? Na Taverneck, brinca e diz que baixinha não deve botar a mão na cintura. É claro, que já é baixinha. Aí bota a mão na cintura, fica igual uma xícara. É que ela não é baixinha, ela é compacta, é tudo de bom, num só lugar. É não, né? É redução, é. É claro. Moção Responde Arrocha no meia nove. Eu moro aqui na França e lhe acompanho aqui pelo Instagram. Aqui tá com dor de que chove direto. Me diga aí como é que a gente faz pra parar essa chuva, rapaz. Me diga. Beijo. Sim, já vi que tu virou francês, é mesmo. Tá até com medo de chuva. É não? Olha aí. São três bichos que tem medo d'água. É bode, francês e dono de chevette. Pensando que o chove se lasca. Inclusive, Catra, eu tô até seguindo o cheirinho dela dessa menina da mensagem da França. Ela tá usando aquele perfume francês, o catindê de chuvacou. Como é que ela vem? Exatamente. Vamos pra Catarina. Eu sou de competir. Tem, 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 tem. Catarina. Eu sei que ela ganhou a viagem. Ai, oi. Home, 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 home. Alô. Alô, é Dona Catarina? É. Dona Catarina, a sorte acaba de bater na sua porta. A gente é da agência de viagem, PTP, e tem que saber qual o melhor dia pra a senhora viajar, o horário. A senhora pode levar, inclusive, um acompanhante nessas viagens. Não. Onde era, mais ou menos? Diga aí. Era uma viagem pra Nova Iorque. Sim, viagem Maria. É longe, viu? Aí a gente queria ver qual era o dia melhor pra organizar, né? Porque vai o pessoal tirando foto, filmando a senhora, saindo da sua casa de bicicleta, pedalando até Nova Iorque. Não, eu quero não. Deus me livre, eu não quero não. Eu não gosto nem de viajar. Mas nem é de carro, não. É de bicicleta. Pior. Nem de carro, nem de bicicleta. Mas o pior, dona Catarina, é que a gente já botou o rodinho na bicicleta, tirou as marchas, botou um paralama pra numelar, dois retrovisores e botou um decalque assim no quadro escrito peitica, pra homenagear a senhora. Você é uma vergonha, tem vergonha. Eu tenho vergonha de dizer comigo, não. Você é mais do que ser vergonha. Não é vergonha? Não é vergonha. Não é vergonha. Não é vergonha. Alô? Alô, é a filha de dona Catarina? É, quem é que tá falando? Ah, então quer dizer que você é filha de peitica, né? Seu sem vergonha, que é vergonha. Ah. Seu filho de rap... Ei! Rap... você, seu feio. Mas tem faladora igual peitica. E você, viado, velho, sem vergonha. Rap... Não deu hoje ainda, não? Seu sem vergonha. Vem pra cá, pra gente fabricar um menino. Tenha vergonha, seu safado. Mas não traga peitica, não, viu? Ai, o que tu não comeu hoje ainda? Mas foi feijão, mas tá de peitica, hein? Tá no peitico da sua mãe e no peitico da sua irmã. Feitinho, viado, não, peitinho. Peitinho da velha chica. Olha lá, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Eu tô ligado no programa do Música. O fenômeno está no hora. Chama, chama! Ei, quer entregas em 24 horas pra todo o Nordeste? Então, vem pra Progresso Logística! Aqui, sua encomenda chega no destino muito mais rápido, com qualidade e segurança. É mesmo, é? É, tradição de quem já faz isso há um tempão. E bote tempo nisso, não é não? Aí sim. A Progresso Logística faz envio das suas encomendas pra sua casa, pras rodoviárias, pra sua empresa. Tá esperando o quê? Pega a sua encomenda e deixa aqui com a gente. Não demore, que aqui é 24 horas. Pense! Ah! Traga a Gerson uma encomenda pra realizar essa experiência que é potência. Verdade! Entre em contato agora mesmo com a gente pela nossa central de atendimento, DDD 81-2121-977. Ou pelo site progressologística.com.br. Chama... Chama a Progresso Logística! Procon do Moção. Agora é reclamação. Tem bronca pra resolver? Manda uma gravação agora. Grava aí. 85... 9984-6969. As bronca estão chegando. Chama! Eu já me estressei com pessoas que falam mal dos meus cantores, tipo Jorge Matheus, Henrique e Juliano. Aí eu não gosto e eu me estresso. Senhor príncipe, quem fala mal de Jorge Matheus, faça como o celular Nokia Tijolão sem crédito. Nem ligue. Ora, rapaz. Quem fala mal de Henrique e Juliano, faça como a vacina da gripe. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. Esse povo que fala mal deles é a gente sem estudo, sem formação, que nunca foi nem a faculdade, aí morre de inveja das duplas, só porque eles são sertanejo universitário. Mais informação para você, vai mudar na sua vida a partir de agora, quer ver, a cunha? Ana Maria Braga fala sobre os alimentos que reduzem a vontade de comer doces. São eles, o chocolate, o doce de leite e o brigadeiro. Pode comer, qualquer um passa a vontade na hora de comer doces. Mais uma, Catraia. Nego do Morel diz as coisas que deixou de fazer depois que casou. Ai, depois que casa, o homem não consegue fazer mais três coisas. O quê? Dormir na diagonal, na cama, gritar gol numa quarta-feira à noite e ver a cor do ralo do banheiro. É só cabelo. Chama, chama! Ei, e quem é que não gosta de ver seu time ganhando ou então de ver o time adversário levando uma lapada, hein? E falando em lapada, a dupla de ataque mais querida da torcida brasileira continua titular. É Pitu e Tira Gosto, tá não? E o celular também tá nesse time, viu? Ele virou o verdadeiro cardápio da resenha. Pega teu celular e entra aí na loja online da Pitu. Lá, você faz seu pedido e recebe tudo no conforto da tua casa. Tá esperando o quê? São vários itens disponíveis. Tem o kit caipirinha, Pitu Gold, Pitu Limão, camiseta, o boné da Pitu que é só o filé e muito mais. Então não perca mais tempo. Acesse agora loja.pitu.com.br e faça já seu pedido. Com Pitu, o futebol fica muito mais resenha. Siga a Pitu no Instagram, arroba Pitu e venha torcer junto. Chama. Chama na Pitu, papai! Deixa eu pegar lá. Eu quero ver o que por dia também. Exatamente. Eu quero ver. Poupa. Será, hein? É, eu vou tentar ver a vana conhecida como Jogmanso. Jogman. Jogman. A gente não. Então não. Home, home, home. Alô. Dona Joana, a gente é aqui da BBC de longe e a gente tá fazendo um levantamento sobre o comportamento humano, mas detalhadamente sobre os homens. Com esses tempos mudados, a senhora acha que o homem convida uma mulher pra ir pra um jantar romântico e ela paga a conta pra ele? É, é, com certeza. É isso aí. A mulher paga a bíblia pro homem, né? O homem que deve pagar pra mulher. Então, pelo que eu vejo, Dona Joana, a senhora não concorda em a mulher pagar a conta pro homem, né? Não concordo. Mas a senhora é casada, né? Sou. E seu marido sabe que você é Jogmanso? Sei não, filho da p***. E cadê Jogmanso? Tá no p***, não. Jogmanso? Em inglês, em inglês, essa palavra é Jogmanso. É por isso, né? Exatamente, doutor. Essa Jogmanso não tem estabilidade norte-americana e nem altas tecnologias. Oi. Eu queria falar com o Jogmanso. Chama ela aí? Hum? E que tu não vem dizer aqui? Ah, você fala direito comigo. Fala direito comigo o quê? E você fica tirando onda, seu c***, no c***. Tu parece que tem belante igual a Jogmanso. Que tu não vai tomar no centro do c***. Sai do telefone e vai chamar aí Jogmanso. Vem e traga mais uns cinco ou seis. Pra andar em Jogmanso, é? Seu c***, no c***. Mas ela é devagar, quase parando, né? Jogmanso. Que tu não vai tomar no centro do c***. No centro? É o meu rádio. É muito centro. A hora do moção. O fenômeno está no ar. Ei, tá pensando em viajar? Chama, chama a Guanabara. Essa é potência. Ele leva pros quatro cantos do Brasil. É isso mesmo. Pode escolher o lugar, minha potência. Olha, das principais cidades do Nordeste pra São Paulo, Rio, Brasília, Goiânia, Campinas, Santos, Ribeirão Preto e mais uma ruma de destino. Que a Guanabara te leva com todo conforto e segurança. E fique tranquilo, minha potência. A frota mais moderna e arrumada do Brasil segue todos os protocolos de saúde. É tudo limpinho. Tem álcool em gel e o uso da máscara é obrigatório durante toda a viagem. Exatualmente, doutor. Garanta já a sua passagem através do site aplicativo ou agência Guanabara mais próxima da sua cidade. Verdade. Tá querendo viajar? Vou repetir. Chama. Chama Guanabara. Essa é fenômena. Zap Zap do Moção. Chama. Chama, chama, chama. Aqui é a Antônia de Guaianazos. Manda um beijo pra galera aqui da Zona Leste. Beijos. Cheiro, obrigado pela guencha. Ela que tá mais por fora que latino cantando ópera. Aqui é a Esther de Vitória da Conquista. Manda um alô para Denise. Ela tem um apelido de chaminé. Um abraço, moção. É a que fuma pouco. Fumaçano. Cheiro para Denise. É a mulher mais séria que defunto maquiado. É isso. Aqui é a Daniela de Salinópolis, Pará. É um prazer ver vocês todo dia. Prazer todo meu. Sua príncia. Alô, meu Pará. Obrigado pela audiência. Você é mais linda que um empada de camarão saindo do forno. Boa tarde, moção. Escuto você todos os dias. É da Coab 3. É uma coab linda. Coab 3, um cheiro bem grande. Divisa com a Checa Eslováquia. Ela que é linda. Ataca o fiafo de manga no dente. Pense. No Brasil é só moção. Pegadinha. No moção. E com força mais uma pegadinha. Vou botar o maior valor. Me lembrei da minha prima, Kathleen Suenha. Eu disse, Kathleen, você não é café, mas com você eu perco o sono. Eu falo no café antes de ligar pra acordar um cafezinho em Maratá. É o melhor que é. Maratá todo dia todo meu cafezinho. Eu sou doido pro café. Eu já pensou, você acorda de manhã, você dá aquele cheirinho de café. E o senhor no café Maratá é o melhor que é. Maratá faz parte da reunião pra acordar, pra dar disposição. No dia aqui tem a horinha do cafezinho e a horinha do Maratá. Tenha sempre em casa. Café Maratá é o melhor que é. Gostoso e o trabalho recebendo o povo em casa, jogando conversa fora com os amigos. Todo momento pega em Maratá. Tem toda a linha completa. Tem tradicional, tem superior, tem descafeinado. Por jeito que você quiser. Maratá é o melhor grão selecionado. É rigoroso no processo de cultivo e produção. Eu só tomo Maratá. Leve pra casa. Você também. Café Maratá, o melhor café que é. Eu vou ligar agora pra Morena. Eu vou dizer que eu trabalho no SAMU e ela ligou pra eu socorrer ela, sabe? Eu sou do SAMU. Vamos ver se ela está chamando. Alô. Alô, eu gostaria de falar com Morena. Quem tá falando? Morena, aqui é Jaime, aqui do SAMU. Me diga aí o que que tá acontecendo com a senhora. É pra gente socorrer a senhora aí agora, é? Deus me defenda, meu bem. Olha, eu tô ótima. Chegamos a... Não. É, porque a gente achou estranho, é? Se uma ligação de urgência, chamando até aqui no Zap. Graças a Deus, moça. Eu tô ótima, meu filho. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas tem assim que nem a tontura, o escurecimento de vista. Eu não tenho nada, rapaz. Eu tô falando que eu tô bem. Graças a Deus. Isso foi um trote. Eu tô ótima. Mas não tô dizendo a você que eu tô ótima. Graças a Deus. Ô, morena, então eu acho que é porque eu passar por aí, vira você aí com falta de sangue, muito amarelão, né? Sabe, aí acharam que você era uma defunta, né? Como é que é? Não, porque eu passar aí e lhe confundir com defunto, por conta da sua beleza, né? Não, se não for a sua, que aí eu, graças a Deus, eu tô bem, graças a Deus. Então, no caso, eu vou ligar pra funerária, né? Pra socorrer defunto. Foi você que tá parecendo com defunto. Defunto? É como que você nem trabalha o Samuel, é a funerária. Eu vou ligar mais de novo, não. Vou lá. Liga, 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 liga. Eu sou, né, já vai me preparando coisa. Alô? Eu não ligo mais pra cá, não. Eu ligo pra funerária. Olha, eu vou ligar agora pra central e vou dizer que você está me perturbando, tá certo? Não tem vergonha, não, é? E você não tem, não, vergonha, seu descarado safado. Fica assustando o povo, né? Olha, você já continua perturbando. Você tá sabendo com quem você tá falando? Ah, o povo feio. Você tá? Olha, eu vou passar pra meu esposo, viu? Ah, Maria, eu já que é feio mesmo. Olha, eu vou passar, e você me faça favor, eu vou dar parte de você agora, viu? E pra que você ligou pra mim pelo socorro? E eu liguei pra você pro acaso, seu irresponsável, hein? Ei, peraí, irresponsável, hein, não? Olha, sujeito safado, eu vou dar parte de você, vou passar pra meu marido agora. Mas não é possível que ele seja mais feio que tu. Vai tomar no fila da... E aí a casa do terror, é? Não vai desaculpar do cono, fila da... Vocês com raiva, é que é feio mesmo. Existe o quê, adulto? Eu deixei ele falar o quê, ô? Eu deixei ele falar, fila da... Você não ligou pra aqui, não. Não, deixa, deixa, deixa. Ô, povo feio, né? Porro bruto. Ei, galera, acabou por aqui, continua em rede, isso é senho. Ela é tudo moção, é ao vivo. Por aqui, é um cã, é um b, é um osso. Caraboxi! Vai, vai embora! Vai, vai, vai! E aí, 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 vai, vai!